Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha um real Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha um real Minha mãe já perguntou, o meu pai já perguntou A minha avó já perguntou, que planta é essa, meu amor? Minha mãe já perguntou, o meu pai já perguntou A minha avó já perguntou, que plantinha é essa, meu amor? Caralho, eu tô vendo tudo girando Sou porra à luta, mas também sou dedicada Em casa não falta nem Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha um real Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha um real Minha mãe já perguntou, o meu pai já perguntou A minha avó já perguntou, que planta é essa, meu amor? Minha mãe já perguntou, o meu pai já perguntou A minha avó já perguntou, que plantinha é essa, meu amor? Caralho, eu tô vendo tudo girando Sou porra à luta, mas também sou dedicada Em casa não falta nada Trabalho pra estudar Eu tenho alma de pipa voada Minha vizinha fala, falha, não consegue acompanhar Um dia eu vou poder falar toda a verdade A máscara que vai cair diante da sociedade Bang, bang, não me perturba Vou tacar fogo em mais um Só pra não ficar maluca Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha um real Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha um real Fiquei loucona, chapadona Só camarola da ruama Fiquei loucona, chapadona Só camarola da ruama Tô vendendo a grama da verdinha um real Fiquei loucona, chapadona Fiquei loucona, chapadona Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha um real Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha um real Minha mãe já perguntou, o meu pai já perguntou A minha mãe já perguntou o que acontece, meu amor Minha mãe já perguntou, o meu pai já perguntou A minha voz já perguntou, que quantinha é essa, meu amor? Caralho, que giroso Sou porra luta, mas também sou dedicada em casa Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha um real Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha um real Minha mãe já perguntou, o meu pai já perguntou A minha voz já perguntou, que quanta é essa, meu amor? Minha mãe já perguntou, o meu pai já perguntou A minha voz já perguntou, que quantinha é essa, meu amor? Caralho, tô vendo tudo girando Sou porra luta, mas também sou dedicada em casa Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha um real Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha um real Minha mãe já perguntou, o meu pai já perguntou A minha voz já perguntou, que quanta é essa, meu amor? Minha mãe já perguntou, o meu pai já perguntou A minha voz já perguntou, que quantinha é essa, meu amor? Caralho, tô vendo tudo girando Sou porra luta, mas também sou dedicada em casa Não falta nem Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha um real Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha um real Minha mãe já perguntou, o meu pai já perguntou A minha voz já perguntou, que quanta é essa, meu amor? Minha mãe já perguntou, o meu pai já perguntou A minha voz já perguntou, que quantinha é essa, meu amor? Caralho, tô vendo tudo girando Sou porra luta, mas também sou dedicada em casa Não falta nem Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha um real Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha um real Minha mãe já perguntou, o meu pai já perguntou A minha voz já perguntou, que quanta é essa, meu amor? Minha mãe já perguntou, o meu pai já perguntou A minha voz já perguntou, que quantinha é essa, meu amor? Caralho, tô vendo tudo girando Sou porra luta, mas também sou dedicada Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha um real Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha um real Minha mãe já perguntou, o meu pai já perguntou A minha voz já perguntou, que quanta é essa, meu amor? Minha mãe já perguntou, o meu pai já perguntou A minha voz já perguntou, que quantinha é essa, meu amor? Caralho, tô vendo tudo girando Sou porra luta, mas também sou dedicada Em casa não falta nada Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha um real Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha um real Minha mãe já perguntou, o meu pai já perguntou A minha voz já perguntou, que quanta é essa, meu amor? Minha mãe já perguntou, o meu pai já perguntou A minha voz já perguntou, que quantinha é essa, meu amor? Caralho, tô vendo tudo girando Sou porra luta, mas também sou dedicada Em casa não falta nada Trabalho pra estudar Eu tenho alma de pipa voada Minha vizinha fala, fala Não consegue acompanhar Um dia eu vou poder falar toda a verdade A máscara que vai cair diante da sociedade Big Bang Não me perturba Vou tacar fogo em mais um Só pra não ficar maluca